Vamos lá, vamos embora. Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver você não está De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro os teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, casa e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa procuro os teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saia de mim sem medo Eu te procuro com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, casa e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer